Muito bem, pessoal, vamos analisar esse gráfico que vai servir para a questão 30 e 31. Começaremos agora com a questão 30, tá bom? O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil em quatro setores de consumo no período de 75 e 2005. É a gigawatts. Muito bem, então começou aqui de 75 até 2005. Sempre crescendo, só caiu aqui, né? Todos os setores, aqui não está dando para ver a diferença de cor, mas está aqui. Vou tentar marcar aqui mais ou menos. Aqui cai. Aqui, para que todo mundo venha. Se vocês observarem o gráfico aí no computador, vocês vão conseguir identificar melhor essa variação de cores. Porque aqui não é para ser preto, não sei porquê que o computador sempre tracejado, ele escurece tudo, né? Muito bem. Tá aqui. 30. Cabarito, marca, letra C. Vamos ver se é mesmo. A racionalização do uso da eletricidade faz parte dos programas oficiais do governo brasileiro desde 80. No entanto, houve um período crítico conhecido como o apagão, que exigiu mudanças de hábitos da população brasileira e resultou na maior, mais rápida e significativa economia de energia. De acordo com o gráfico, com o curso que o apagão ocorreu no bienio. Está caro aqui. Claro, aqui, foi aqui. Estava sempre crescente, crescente, crescente. Quando ele economizou, o único momento em que caiu foi aqui. Então, veja bem. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Aqui, né? Então, foi de 2000 para 2002. Como não tem 2000 para 2002, tem 2000 para 2001, então. Então, eu fiz errado aqui, ó. Esse ponto aqui foi 2000, 2001 mesmo. Tá lá, aqui vem, ó. 98, 99, não. 99, 2000, não. Aqui, ó. 2000 está nesse pico. Então, 2001 está aqui embaixo. Então, realmente, é a letra C. Olha lá, ó. Letra C que equivale aqui a essa queda. Correto, ó. 2000, 2001. Boa questão. Vamos à questão 31, que vai falar do gráfico. Vou usar o mesmo desenho. Vai ficar meio riscado aí, mas tudo bem. Vamos para a próxima, então. Vamos lá.